Olá, boa noite para você que está acompanhando a programação do SBT Interior, você escolhe estar no ar e o assunto que vamos discutir aqui no nosso programa são os benefícios que o governo oferece para as famílias que possuem baixa renda. O governo vem criando inúmeros programas sociais para transformar o Brasil em um país sem miséria, aumentar a inclusão social e reduzir a desigualdade. E quem vai explicar melhor isso para a gente é a doutora em Sociologia e professora universitária Marisa Barbosa. Marisa, boa noite, bem-vinda ao nosso programa, você escolhe. E vamos falar um pouquinho sobre quem são os benefícios que atendem as pessoas de baixa renda. Bom, em Aracatuba os programas de transferência de renda são o seguinte, o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada, que é o BPC, o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e o Pró-Jovem Adolescente. Esses programas, eles são programas federais. Estadual, a gente tem um programa Renda Cidadã, que no momento está paralisado por questão de falta de recursos, apenas atendendo aqueles que já são beneficiários. Agora, programa de transferência de renda em nível municipal, Aracatuba não possui nenhum. Então, alguns municípios possuem, mas Aracatuba não. E como funcionam esses benefícios? Bom, para você se inscrever no Bolsa Família, no BPC, no PET, no Pró-Jovem, você tem que ir até o CRAS, mais próximo de sua residência. O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social, mais próximo da sua casa, no seu bairro, e fazer esse cadastro. E para participar do Renda Cidadã, do Programa Renda Cidadã, também tem que procurar o CRAS. E quem pode se cadastrar nesses programas? Bom, quem pode se cadastrar é a população de baixa renda. Quem é essa população de baixa renda? São os considerados pobres ou extremamente pobres. Aqueles que são considerados pobres são aqueles que têm uma renda de R$ 85,01 até R$ 170,00 per capita mensal. E os considerados extremamente pobres são aqueles que têm uma renda per capita mensal de até R$ 85,00. Então, essa é a população de baixa renda. E qual é o valor hoje pago pelo Bolsa Família? Recentemente, o presidente interino Michel Temer concedeu um reajuste de 12,5%. Então, o menor valor pago pelos programas de transferência de renda é de R$ 39,00, mas o teto é bem variável. Aqui em Aracetuba, por exemplo, a gente tem famílias que recebem R$ 600,00. Mas a média nacional de recebimento de valor de Bolsa Família é de R$ 182,31. É a média nacional. E como que eu calculo essa renda mensal das famílias? Bom, a renda mensal é calculada a partir da soma das rendas individuais, de todos aqueles que moram naquela residência, que compõem a família, e dividida pelo número de pessoas que fazem parte daquela família, incluindo as crianças. A renda mensal é a somatória. E a renda per capita é a divisão dessa somatória pelo número de pessoas que compõem a família. Então, aí a gente tem a per capita. Então, para fazer parte de algum desses programas, tem que ter uma renda, então, até R$ 85,00, considerado extremamente pobre, ou até R$ 170,00, considerado pobre. Bom, e a nossa equipe foi conhecer uma família que utiliza os benefícios do governo para melhorar de vida. E a nossa repórter, Jéssica Tabas, foi lá e a gente vai conferir um pouquinho da história dessa personagem. Vamos lá? Na casa de Paula, a simplicidade chama a atenção. Mesmo com pouco, é desta forma, com alegria e muito carinho, que ela cuida dos dois filhos. Ana Júlia, de 7 anos, e Pedro, de 6. Quem vê o sorriso no rosto dessa mulher, não acredita nas dificuldades que ela já enfrentou na vida. Eu sempre tive dois serviços, né? O fixo e sempre trabalhando de garçonete, fazendo bico, para defender aluguel, para defender a vida em si, né? No lar, a sala praticamente não existe. O sofá é substituído por esta cama, onde as crianças brincam e assistem TV. E a mesa do jantar é usada para as costuras, meio de ganhar um dinheirinho a mais. Hoje eu cuido sozinha dos meus filhos, né? Graças a Deus, nesse meio de tempo, trabalhei de muita coisa, até bater massa para ganhar dinheiro, bater massa para fazer laje, eu fiz. Mas hoje eu desenvolvi o meu serviço como costureira, que é o que eu estou ganhando pão para cuidar dos meus filhos. E ainda trabalho com festas. Mesmo sendo pequena, a casa é própria. Ela ganhou do governo. E hoje ela conta também com a ajuda mensal do Bolsa Família. Benefícios que ajudam a sobrevivência dela e das crianças que nunca chegaram a passar fome. Eu vou ser sincera, se não fosse esses benefícios, eu não sei o que seria de mim. Porque hoje em dia um aluguel de qualquer um, dois cômodos é 300, 400 reais. Aí você receber um salário mínimo, você vai viver como? Com duas crianças, né? Então é isso, pego já há uns cinco anos que eu pego já o Bolsa Família. Aí a gente vê a necessidade de algumas famílias de ter esse benefício. E nós sabemos também que existem pessoas que já conseguiram sair desse nível da pobreza, né? E aí elas acabam não informando também que podem passar para uma outra pessoa que necessita do Bolsa Família. Existe esse tipo de caso na nossa região? Então, Mário, existem alguns mitos em torno do Bolsa Família. O que é o maior programa, aliás, é considerado um dos maiores programas, aliás, mais bem sucedidos do mundo inteiro, né? E quais são esses mitos? Que o vídeo, inclusive, desfez, né? Alguns deles. De que quem recebe Bolsa Família não trabalha. De que as mulheres vão ter mais filhos para receber o benefício do Bolsa Família. De que a família vai gastar o benefício com cachaça, com supérfluo e não vai levar a criança para a escola, coisa do tipo. E tudo isso é mito, né? E segundo dados do MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 75% dos beneficiários do Bolsa Família trabalham. 1 milhão e 700 mil famílias, né? E 700 mil beneficiários já deixaram benefício, né? E a razão é porque superaram essa situação de pobreza, extrema pobreza. Então, isso também já aconteceu. E além disso, né? O que a gente pode perceber é que apesar do programa ser ainda precário, não atender toda a demanda, a gente tem irregularidades, né? Pessoas com vários CPFs que recebem o Bolsa Família, pessoas já falecidas, que outras pessoas por elas recebem o Bolsa Família. Então, tem uma série de irregularidades. O valor não é muito alto, né? Dependendo da composição familiar, apesar de não atender toda a demanda, é um programa fundamental num país extremamente desigual como o nosso. E como é feita a escolha das famílias para receberem esse benefício? Como eu disse, né? Elas têm que se inscrever no cadastro, é o CAD único, né? Esse cadastro único. E aí, a seleção é feita. Essa seleção, ela é mensal. E aí, o programa, ele é focalizado. Então, é os mais pobres entre os pobres, né? Então, não atende toda a demanda, né? Como eu disse, o valor é mínimo, mas como essa própria mãe, essa dona de casa, né? Trabalhadora aí mostrou, é fundamental para a subsistência dela e da família. E também não é só um programa de transferência de renda, né? Tem uma contrapartida, né? E qual que é a contrapartida? O beneficiário, a família, né? Que recebe esse benefício, ela tem que colocar as crianças na escola, né? Então, as crianças e adolescentes até 15 anos de idade devem ter, no mínimo, 85% de frequência. De 16 a 17, tem que ter, no mínimo, 75% de frequência. A gestante tem que fazer o pré-natal. O nutris, né? Tem que fazer o acompanhamento médico. Não pode ter criança em situação de trabalho infantil, né? Então, existe aí uma contrapartida. Então, não é só a transferência de renda, mas é também inserir essas pessoas em serviços básicos, como educação e saúde. Bom, a gente está focado bastante no Bolsa Família, mas existem outros benefícios também e que também fazem, tem bastante êxito. E quais são esses outros benefícios e que a população, às vezes, não sabe porque fica muito centralizado no Bolsa Família e que podem ajudar essas pessoas? Tem o PET, né? Que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, também um programa federal, né? Que atende aí crianças e adolescentes até os 16 anos, né? Para tirar essas crianças, esses adolescentes do trabalho infantil, exceto, né? Aquele que tem 14 anos, a partir dos 14 anos, em situação de aprendiz, né? E também não é só transferência de renda, tem a contrapartida, né? A família tem um acompanhamento familiar que é realizado pelo CRAS, pelo CREAS, né? Tem também ali um fortalecimento dos vínculos familiares, né? Todo esse acompanhamento. Além disso, também tem o pró-jovem, né? O pró-jovem adolescente, atende aí adolescentes até os 17 anos de idade. Também tem uma contrapartida, né? Tem que ter a baixa renda, né? Situação de pobreza, extrema pobreza. Normalmente são egressos do PET ou então são de famílias que já são beneficiárias, né? Do Bolsa Família ou são egressos ou ainda vinculados a programas socioeducativos internos, né? Ou não, ou outros tipos de programas, né? Socioeducativos ou vinculados ou egressos de programas protetivos, né? De medidas protetivas. E tem muita gente que não conhece a quantidade de benefícios para que as pessoas tenham a dignidade de viver. E existem muitas críticas, né? E essas críticas, às vezes, são até um tanto infundadas, né? São, né? Algumas delas eu já até comentei aqui anteriormente, né? Que são esses mitos que giram em torno, em especial, do Bolsa Família. Coisa para vagabundo, né? Gente que não trabalha. As mulheres vão ter mais filhos, né? Mas como os próprios estudos aí dados do MDS revelam, não é bem assim que isso acontece. Ah, mas acontece casos, sim, certamente, né? Mas são casos residuais. É claro que todos esses programas, eles têm... A gente pode fazer aqui uma série de críticas a eles, né? Mas, apesar disso, é melhor com eles do que sem eles, né? O que tem que ser feito é um aperfeiçoamento desses programas, evitar esse tipo de... Essas irregularidades que ocorrem. Bom, o nosso assunto não acabou. Você escolhe, vai para um rápido intervalo. Já, já a gente volta. E ainda tem a nossa roleta aqui para a gente escolher o nosso próximo tema da próxima semana. Então, não sai daí, que já já tem muito mais. E o Você Escolhe está de volta. E o tema do programa de hoje é o benefício oferecido pelo governo para as famílias de baixa renda. E aqui comigo a doutora e professora em sociologia, Marisa Barbosa. Marisa, a gente está de volta. E eu queria saber se você acredita que o governo faz corretamente a parte dele em relação aos benefícios oferecidos para a população. Olha, Mário, se tiver que responder sim ou não, minha resposta é não. Não. Mas é melhor continuar fazendo, apesar dos problemas que a gente sabe que existem, do que não fazer nada. E por que não? Por conta das irregularidades que vira e mexe a mídia nos apresenta, de pessoas que não têm renda, têm renda acima do exigido, mínima, para participar do programa e participam. Então, pessoas que não têm o perfil para o programa e participam. Então, tem muitas irregularidades, o valor é irrisório. Muitas vezes não consegue fazer com que essas famílias deixem a situação de pobreza, a situação de miséria, que esse é o objetivo do programa, do Bolsa Família. Além disso, a demanda também não é atendida. A demanda é muito maior do que a oferta. Mas é muito melhor ter esse programa do que não ter esse programa. O que, na sua opinião, o que precisaria para melhorar? O que nós poderíamos ter, além do Bolsa Família, para que essas famílias e para que a população de baixíssima renda tivesse uma dignidade de vida, melhorasse a sua vida e pudesse ter tudo aquilo que as pessoas podem ir ao supermercado tranquilamente, ir para a escola, levar as crianças até com a van e etc. Então, o programa Bolsa Família, quer dizer, existem outros programas, mas como ele é o principal, a gente acaba falando mais dele. O programa Bolsa Família tem como objetivo ser um programa de combate à fome, à miséria, da retirada da população dessa situação de precariedade. E ele foi criado em 2003, ele vem de outros programas do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas ele foi criado no governo Lula em 2003 com a finalidade de ser um programa emergencial. Então, não é para durar para sempre. Mas o que tem acontecido? Esse programa tem se tornado um programa eleitoreiro. E nem sempre gerador de dependência, como a gente viu, muitas famílias deixaram o programa, conseguiram trabalho, conseguiram o próprio sustento, prover a própria família. Mas o que a gente percebe é que ainda há muito por fazer. Então, primeiro, ele não tem que ser emergencial, porque é claro, você tem que ensinar a pescar, mas ninguém é cidadão morrendo de fome. A fome não espera. Então, daí, por isso que ele é emergencial. Você tem que atender de maneira emergencial, urgente, essas famílias, para que elas possam andar com as próprias pernas. Mas não é isso que vem ocorrendo, que a gente está percebendo. Mas aí a gente entra também num dilema. Como é um plano emergencial e ele se tornou fixo, né? Se tornou eleitoreiro. Exatamente. E para tirar esse projeto agora? Porque aí vão falar também mil coisas, né? Mas a questão eu acho que é nem retirar. Num país desigual, uma das maneiras de combater a desigualdade é a distribuição de renda, mas não é a única. Tanto é que o Bolsa Família não é o único programa social. Ele é um programa social de transferência de renda. Existem outros programas de transferência de renda e outros programas que não são de transferência de renda, né? Então, é uma das maneiras de combater a desigualdade. Eu acho que a retirada dele seria, assim, extremamente prejudicial, sobretudo para essa parcela da população. Mesmo sendo emergencial e temporário. É, o que deve ser feito é investir na geração de emprego e renda, né? A economia aí se tornar mais dinâmica. Essa população do Bolsa Família, alguns integrantes já participam de programas de qualificação profissional para se inserir no mercado, mas também a economia precisa estar aquecida para dar conta de absorver toda essa mão de obra. Não adianta nada você ter aí alguém preparado, né? E a economia está em crise, está numa situação em que não consegue absorver todo mundo. É verdade. Então, na sua opinião, vamos deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando e o que a gente pode fazer nós que pagamos os nossos impostos, nós que vemos essas situações como nós mostramos no vídeo. A sua opinião e a sua mensagem para que isso possa mudar e para que isso possa melhorar. Bom, a minha opinião é que o seguinte, que esses programas devem continuar, né, existindo e que se alguém souber de alguma irregularidade deve denunciar, inclusive está lá na página do Ministério do Desenvolvimento Social e-mails, telefones, né, até de denúncias anônimas, né, e que para a gente acabar com esse mito, né, esse preconceito que existe em relação ao beneficiário do Bolsa Família, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que superar, né? É bom a gente falar de novo onde que as pessoas podem buscar para ter o seu benefício, por exemplo, do Bolsa Família na nossa região. Então, todas essas pessoas devem procurar o CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo de sua residência, ou no caso de Aracatuba e até a sede do Bolsa Família, que fica na Rua do Fico 745 no Santana. Então, todas elas devem procurar o CRAS ou o próprio Bolsa Família. Certo. Bom, e agora eu vou rodar a roleta para a gente saber qual será o tema discutido na próxima semana. Lembrando que os assuntos discutidos aqui no nosso programa são as oito metas do milênio elaborado pela ONU, Organizações das Nações Unidas, e a gente vai saber agora qual vai ser o nosso próximo assunto. Vamos lá? E o nosso número, o nosso próximo assunto é o número 5, Melhorar a Saúde Materna. Esse é o assunto da nossa próxima semana aqui no nosso Você Escolhe. E olha, você pode conferir muito mais, nós temos mais produtos exclusivos no nosso portal. Vai lá, www.sbtinterior.com e você pode, nosso Você Escolhe, nós temos conteúdos exclusivos também no nosso portal, certo? Olha, na próxima semana a gente volta trazendo mais esse assunto super importante e com certeza na nossa super audiência que nós temos aqui na tela do SBT Interior. A gente se fala e até a próxima semana. Doutora Marisa, muito obrigado pela participação, tá certo? Até a próxima semana, a gente se fala. Tchau!